Não poderá me derrotar, com minha força e glória, sem o nome de Jesus, nada poderá me derrotar. Nada poderá me derrotar, com minha força e glória, sem o nome de Jesus. Amém. A imperfeição está em mim, a imperfeição está em você. É interessante que a psicologia nos ensina que a gente só dá alguma coisa na vida à medida que a gente se reconcilia com isso. Não é que a gente vai ficar preguiçoso, deixar de se buscar, deixar de fazer o mundo, não. Não é que a gente vai se acostumar com as nossas fraquezas, não. É que nós não vamos ter medo delas. A gente tem medo, tente, a ser maior do que nós. E quando você olha nos olhos do fantasma, você diminui o poder dele sobre você. Às vezes as nossas fraquezas, elas nos dominam, porque nos falta coragem de acolhê-las. É a primeira porta e dizer, serão meninas. Eu sei que vocês fazem parte de mim. E eu não quero negá-las. Interessante, minha gente, porque o alcoólatra, por exemplo, ele só começa a melhorar no dia em que ele se olha, e no dia em que ele olha nos olhos das pessoas, e ele vê o que ele se vê alcoólatra. Enquanto a gente não acolhe a nossa fragilidade, nada acontece dentro de nós. O primeiro passo de toda mudança é a gente assumir o erro. O primeiro passo de toda transformação é a gente deixar de se imaginar perfeitos e a gente reconhecer, a partir da limitação que nós temos, a possibilidade de sermos a melhor versão de nós mesmos. E, para mim, aqui eu faço a conexão com o que é sobrenatural. Uma religião só é bem vivida quando a gente aprende que Deus nos ama. Quando a gente descobre que Deus continua nos amando mesmo quando somos frágeis, que a nossa fragilidade, que a nossa fraqueza não é um impedimento para que Deus nos ama. E, aliás, quanto mais eu acolho a certeza de que Deus me ama, mais condições eu tenho de lutar contra tudo aquilo que pode ser destrutivo. E, às vezes, nós temos a ilusão de que as pessoas podem nos destruir, as pessoas podem nos fazer mal. É ilusão. Eu posso me destruir. Você pode se destruir. Você pode se fazer mal. Basta você prestar atenção excessivamente nas suas fraquezas, nos seus desejos. Porque este olhar pessimista que você se oferece, elimina, rima, os alicerces da sua história pessoal. Hoje, eu escrevi sobre isso. Eu falava justamente sobre o desafio que é viver a conversão. O primeiro passo de todo o processo de conversão consiste em encolher a fraqueza de Deus. E em coragem de reconhecer as suas fraquezas. Porque quando você reconhece as suas fraquezas, elas deixam de ser maiores que você. E quando você se reconhece as suas fraquezas e estabelecem um plano de superação para elas, você vai olhar para os defeituosos ao seu lado e você vai ter mais compaixão. O que geralmente nós queremos condenar publicamente com os outros é aquilo que nós ainda não absorvemos dentro de nós. Às vezes nós temos uma necessidade enorme de colocar defeitos e apontar defeitos nos outros. Porque no fogo, no fogo, nós estamos com medo de que alguém descobre que nós temos os mesmos defeitos que nós estamos apontando. Tchau. 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 Amém. 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 Se a gente tivesse consciência do que significa amar alguém, talvez nós dissessemos isso para muita gente. Porque eu só amo quando eu estou comprometido com a sua felicidade. Eu só amo quando eu trabalho para que você seja capaz de chegar ao melhor tempo em você. Casamento só tem amor se as partes. Um profundo movimento de respeito e altruismo. Trabalho para que elas sejam cada vez mais a melhor versão que podem ser. Amém. 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 Estão me vivendo E eu era da soler E eu era da soler O que é que eu não era a vida E isso é O que é que eu não era a vida E isso é O que é que eu não era a vida O que é que eu não era a vida O que é que eu não era a vida O que é que eu não era a vida O que é que eu não era a vida Eu não era a vida O que é que eu não era a vida O que é que eu não era a vida 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 Eu não era a vida